Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e de todos os homens. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso muito amado Nosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e de todo o mundo. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e de todo o mundo. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e de todo o mundo. Meu irmão, meu irmão, minha irmã, acabamos de rezar o texto da misericórdia. Isso é uma das formas de a devoção a Jesus misericordioso. A reza do texto, a veneração do Padre de Jesus misericordioso. Então, quando chegamos próximo à festa da misericórdia, nós vamos apresentar quais são as maneiras de podermos fazer a devoção à misericórdia. Essa é uma delas, rezar o texto. Então, ele pode ser rezado tanto às três da tarde, como em qualquer hora do dia. Jesus falou, de um modo especial, às três da tarde, por causa da paixão. Mas você pode rezar esse texto diante das situações, diante dos tormentos, até para agradecer ao Senhor. Então, vamos fazer o texto da misericórdia e também a nossa arma, a nossa armadura da misericórdia para podermos enfrentar as adversidades do dia a dia. E, ainda mais, como refletimos hoje aqui no parágrafo do diário, que aquilo que fizemos seja revestido do amor, da misericórdia, das simples coisas que fazemos no dia a dia. Então, fica aí a dica para cada audiência. Peçamos, então, a bênção, que essa bênção chegue a tu vós, onde você se encontra neste momento, para que a misericórdia fosse chegada por cima do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está convosco. E que desça sobre cada um de nós. Amém. 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 Exatamente. E vamos rezar mais uma vez a curar o sangue árvore que joga-se no coração de Jesus. Fonte de misericórdia para nós, que eu confio em nós.